olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal se você é novo por aqui pode estar se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e hoje a gente vai falar de celulares que desligam aí a gente pluga na tomada o celular é o iphone e simplesmente ele demora para ligar e demora e demora 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 muito tempo para ligar se isso é normal essa demora que tem o iphone ligar e galera isso é normal às vezes acontece do do iphone ligar em 30 segundos às vezes acontece dele ligar em 4 minutos 5 então assim você pode aguardar sossegado que ele liga se não tiver com defeito na bateria ele vai ligar normalmente galera se tiver marcando essa outra mensagem aqui esse carregador com essa energia que pode ser também que o carregador não esteja conectado à força ou então está com mau contato alguma coisa assim normalmente ele fica com essa outra imagem aqui ó quando ele está com essa outra imagem aqui geralmente é depois de uns 4 5 6 minutos ele liga normalmente celular é varia de 30 segundos a 4 5 6 7 mas ele liga normalmente não tiver nenhum problema na bateria então é só ter paciência o android parece que liga quase que imediatamente se coloca lá na tomada lá não dá 30 segundos 1 minuto já tá ligado mas o iphone ele demora um tempinho mesmo isso é normal se vocês estão preocupados com isso pode pode se preocupar que ser normal mesmo é só ter paciência é ir lá tomar uma água e depois quando você voltar ele já vai ter ligado é isso aí galera espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo tutorial